Apresentam-se abaixo pares de coordenadas que representam os primeiros seis termos de dois padrões. O primeiro valor de cada par corresponde a um termo do padrão A. E o segundo valor, um termo do padrão B. Na caixa de respostas estão várias afirmações sobre estes dois padrões. Escolhe todas as respostas corretas. Vamos pensar no que se passa aqui. Dizem-nos que o primeiro termo é o padrão A. Então, o primeiro termo de cada uma destas coordenadas, ou em cada um destes pares de coordenadas, é o padrão A. Então, o padrão A vai de 1 para 2, para 4, para 8, para 16, para 32. Aparentemente, no padrão A, para irmos do primeiro termo para o segundo termo, multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2. E para irmos do segundo para o terceiro, também multiplicamos por 2. E continuamos a multiplicar por 2, a multiplicar por 2, e continuamos a fazer isso. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. Agora, vamos pensar no que acontece com o padrão B. Padrão B. Ora, o padrão B é o segundo número em cada um destes pares. E é sempre 3. Há várias maneiras de pensarmos nisto. Podemos dizer que o padrão B é sempre 3. Podem dizer que o padrão B começa em 3 e estamos só a somar 0 de cada vez. Ou, podemos dizer que o padrão B começa em 3 e multiplicamos por 1 de cada vez. Em qualquer das hipóteses, obtemos 3. Agora que olhamos para estes pares, mostramos os termos correspondentes ao padrão A e ao padrão B, vamos olhar para as hipóteses e ver quais se aplicam. No padrão A, podes passar de qualquer termo ao seguinte multiplicando por um número constante. Bom, isso parece correto. Vamos do primeiro para o segundo termo multiplicando por 2. E depois, se voltarmos a multiplicar por 2, obtemos o terceiro termo e continuamos a multiplicar por 2. Então, o número constante pelo qual multiplicamos para chegarmos ao termo seguinte é 2. Esta parece correta. O próximo par deverá ser 52,3. Vamos pensar nisto. Se continuarmos a duplicar para o padrão A, então isto vai ser vezes 2, 32 vezes 2. É igual a 64. E se dissermos que isto é uma vez o termo anterior, vamos obter 3 outra vez. Então, deveria ser 64 e 3 deverá ser o próximo termo. Dizem-nos que o próximo par deverá ser 52,3. Esta não está certa. Se marcarmos os pares num plano, os pontos vão estar sobre a mesma linha reta. Vamos pensar nisso um pouco. Vamos pensar nisso. Este é o meu eixo vertical. Este é o meu eixo horizontal. No eixo horizontal, vou marcar o padrão A. E no eixo vertical, vou marcar o padrão B. Padrão B. Vamos ver. O padrão A. O padrão A sobe até 32. Vou dar o meu melhor aqui. Vamos dizer que isto é 32, então metade disso vai ser 16, metade disso vai ser 8, metade disso vai ser 4, metade disso vai ser 2 e metade disso vai ser 1. Então, estes são todos os pontos no padrão A. Para qualquer deles, o termo correspondente no padrão B é 3. Então, temos... Quando o padrão A é 1, o padrão B é 3. 1, 3. Quando o padrão A é 2, o padrão B é 3. Quando o padrão A é 4, o padrão B é 3. Quando o padrão A é 8, o padrão B é 3. Quando o padrão A é 16, o padrão... Isto parece uma lenga-lenga. Quando o padrão A é 16, o padrão B é 3. Quando o padrão A é 32, o padrão B é 3. Como veem, eles estão todos numa linha reta. Estão todos numa linha reta. Estão todos nesta linha reta horizontal, pelo menos da forma como o desenhamos. Estão todos nesta linha reta amarela que vocês não devem conseguir ver. Deixem-me fazer isto a vermelho. Estão todos nesta linha reta aqui. Então, esta parece correta. Se marcarmos os pares num plano, os pontos vão estar numa linha reta. Vamos marcar esta. No padrão B, podes passar de qualquer termo ao seguinte multiplicando por um número constante. Claro que sim. Apesar de cada termo ter o mesmo valor, podemos passar de um 3 para um 3 multiplicando sempre por 1. O 1 é um número constante. Então, multiplicamos cada termo por 1. Esta também parece estar correta. Então, estas estão todas certas, exceto a segunda. O par seguinte não é 52,3. Vai ser 64,3. E aí E aí E aí Obrigado.